Vem comigo, vem que eu já tô aqui ó, um martelo de destruir o preço alto Porque na Rede Economia é assim que você vem pra Rede Economia Enche o seu carrinho na hora de passar no caixa Se aquela luz em cima do caixa acender, é bingo Quem vai pagar a sua conta todinha é a Rede Economia E é por isso que hoje, eu e o Centavinho subimos a Serra de Petrópolis Aqui a gente tá passando pão, tá passando também laranja Daqui a pouco a luz vai acender Ih, acendeu! Aqui, aqui! Saiu! Olha a alegria do cara! Qual é teu nome? Leandro Cordeiro Leandro é tudo de graça, vai passando que eu quero ver Tá muito rápido 184,07 Tudo de graça, cara Show! Tá feliz? De mais da conta, rapaz Vem cá, tem produto da Sadia no carrinho? Tem! Tem, vamos checar Tem a bolacha, tem o biscoito Tá aqui Coxinha das asas Vem, cara Vem pra segunda fase Vamos lá! Tá aqui o carrinho do Leandro Tá aqui o carrinho cheio de produtos da Sadia e Economia Tá nervoso do lado E o Leandro também Quer dizer, se souber o slogan da Rede Economia, ganha Posso perguntar? Rede Economia, tudo pra você economizar mais? Nem perguntei! Ele já mandou! Bate aqui, meu irmão! É tudo seu! Rede Economia, isso é tudo pra você economizar mais!